Já Tive Um Toiro Listão Era um primor de braveza, destreza, nobreza, no campo ou na praça Foi um toiro de bandeira, com poder e com palheta Tinha caixa de atrapio, investida e brilho, para a capa ou boleta Encheu de fama e de glória, os peões e cavaleiros Encheu de fama e de glória, os peões e cavaleiros E com o lar deslizado, pregado, pregado, os melhores toureiros Ídolo das multidões, semental da vacata Era o mais favorito, lustroso, bonito, soltão da manata Matou o cavalo russo, num dia de campinagem Matou o cavalo russo, num dia de campinagem E nunca mais historiado, a cama castrada, perdeu a linhagem Um dia vi-o passar, numa charro a bruxar Reparei que chorava e a canga arrastava, como um condenar Um dia vi-o passar, numa charro a bruxar Reparei que chorava e a canga arrastava, como um condenar Então, vamos!